Nós estamos aqui no repórter do SAMU, acontecendo capacitação para agentes comunitários de saúde. Novos agentes comunitários de saúde foram colocados no concurso público e eles estão aqui recebendo uma capacitação da Secretaria do Esporte de Saúde. O que eu falei, vim aqui, para a casa de saúde, ele pode, olha as opções aí, o número é domiciliar, é domicílio da casa. Aí vem o dois, comércio, comércio, gente, só que eles começam a registrar, tem uma vara lá, tem uma vez lá na delegacia. Vem comércio, estão ficando as minhas, e eu a casa, como é que faço, como é que faço, como é que faço. Ali, hoje, assim, no caso, né, eu começo, 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 eu começo. Agentes comunitários de saúde, sendo capacitados. São agentes, tem outros. Hoje são 53 novos agentes comunitários de saúde, além dos que já estavam atuando e estão recebendo capacitação. Estão sendo abordados os formulários que eles utilizam, qual a importância do agente comunitário de saúde, na estratégia de saúde da família, além do Bolsa Família, Bolsa Nutriz, saúde da mulher, saúde da criança, planificação, saúde do caldo e também práticas integrativas e a função dos acessos em cada departamento. Todos estão aprendendo um pouco mais sobre esses procedimentos aqui nessa capacitação. de uma delegacia.